Vou respirar direito, só vou lá, dou o remédio na filha dele e mando pra casa. Eu não toco a foto que tá com a filha lá na filha. Não engano, é outro que se chama grupo de desapego na menina. Olha o grupo de desapego na menina. Aí a mulher começou a medir queijo. A redata que ela falou, quer dizer, a mulher falou assim, A briga já tinha resolvido. Masculando.